Uma manhã movimentada aqui no centro de treinamentos do União, uma competição envolvendo 14 categorias de base, mais de 1.800 crianças participando dessas competições, dessas finais, que envolvem tanto as categorias de base aqui de Rondonópolis, quanto representantes da região sul de Mato Grosso, como Pedra Preta, por exemplo, e quem tem mais informações dessa competição que está acontecendo aqui, dessas finais, é o Darcy de Oliveira, que é o coordenador do evento. Darcy, você estava comentando comigo que essa já é a 17ª edição. Bom dia, essa é a 17ª Copa Framboiano de Futebol das Escolinhas de Rondonópolis, onde cada categoria são 14 representantes entre a região de Rondonópolis e a região sul, como Pedra Preta e Santa Elvira, e hoje aqui acontece a finais das escolinhas e das bases, que as bases e os clubes. A gente foi um campeonato que começou em fevereiro e hoje está realizando o sonho dessas 1.800 crianças, chegando duas só na final. A gente trabalhou essa competição toda com a disciplina muito boa, os campos todos lotados. A gente só fica orgulhoso de os guris que chegam na final, está mostrando aqui hoje um belíssimo futebol, e a gente fica contente com isso, que veio uma criança de seis aninhos aqui mostrando o seu talento, né, e os pais aqui todos prestigiando essa finais aqui dos campeonatos das escolinhas. A gente que assumiu a associação agora por essa temporada, por quatro anos, a gente está tentando fazer o que pode por essas crianças, que essas crianças é o nosso sonho de amanhã, né. Inclusive com a parceria e o incentivo da TV Cidade Record, né, apoiando na premiação para essas crianças que estão participando desta 17ª Copa Flamboyant, né, aqui em Rondonópolis, as finais acontecendo aqui nos campos do Centro de Treinamento do União Esporte Clube. Os familiares acompanham toda a movimentação, todas as partidas, né, onde os parentes, os filhos estão envolvidos, e você acompanhando de perto, observa que dessas categorias que estão envolvidas, são mais de 1.800 crianças, pode sair inclusive representante de Rondonópolis para um clube posteriormente brasileiro a nível nacional. É, a gente, graças a Deus, nesses 17 anos que a Associação das Escolinhas está em andamento, a gente tem grandes jogadores aí jogando para fora, né, como aquele capitão da seleção brasileira de Rondonópolis, o filho do Paulo Bagage daqui de Rondonópolis, o francês que está no Marítimo, em Portugal, é daqui de Rondonópolis. Tem outros grandes talentos aí que é dessa competição aqui que saem os grandes jogadores. Voltando atrás da premiação, a gente tem muito que agradecer a TV Record aí, porque foi um dos parceiros que doou as medalhas para a gente aqui, e tanto outros que também, os outros patrocinadores que doou as premiações também, que é os traféus. A gente só tem que agradecer a todos os que ajudaram, porque se não tivesse esses parceiros, a gente não está realizando esses sonhos dessas crianças. A gente não esquecer de agradecer também os pais que estão aqui, o tanto de pais aqui presentes, e especialmente agradecer a todos vocês aí, que sempre estão ajudando a Associação das Escolinhas.